Se estava tudo tão bom, foi um erro, ministro, do presidente da república, tirar o ministro e nomear você como ministro? Foi uma injustiça que o presidente cometeu? Ou ele fez uma decisão acertada porque tinha algum hábito? Mas o ministro não pediu demissão, Áureo? Não foi um pedido de demissão? Porque o presidente não mandou embora ninguém. O próprio ministro... O orador não pode ser derrumpido. É só pra gente evitar as fake news, né? A gente tem que evitar as fake news, né? Tá tudo muito complicado nesse governo. Acho que nada se salva. Os deputados puxar saco, como a deputada Carla Zabelli, que gosta de derrumpir, não se salva, cheia de escândalos, de fake news. Direito de resposta, por favor. É o seguinte, a deputada fala, na mesma fala, ministro, que ela diz que houve pandemia e que o governo Bolsonaro não queria que ficasse em casa, num contexto em que o presidente da república negava que existia o vírus e se indispunha a enfrentá-lo de fato. E aí o senhor veio aqui e mencionou, ora, o Brasil foi o último país a reabrir as escolas no contexto de pandemia. Esse período necessário de isolamento social. E já saem estudos científicos de todo o mundo dizendo que esses dois anos, que o PT, o PCdoB, o PSOL e vários prefeitos e governadores fizeram as crianças ficarem em casa, só atrapalhou essa geração. Nós demos vários passos atrás. Esse período necessário de isolamento social. E na mesma fala, ela tem a coragem de dizer que... Gente, eu vou te falar uma coisa, é difícil, viu? Não é questão de você puxar saco não, mas é meu ouvido não é pinico, entendeu? Corte rápido. Faca. Petramontina. Pra ouvir tanta besteira. Ela diz, na mesma fala, que teve pouca gente no Enem. O Enem é um instrumento utilizado por milhões de jovens brasileiros. Teve uma abstenção de metade dos estudantes do ano de 2021. Ora, se a gente estava numa pandemia, com todos esses chorumes dizendo para ficar em casa, ela queria então que o pessoal fosse no Enem? Desculpa, a culpa é de vocês, se teve abstenção do Enem. Desculpa, a culpa é de vocês. Eärio! Desculpa, a culpa é de vocês.